Fala meu povo, SuperFest Aário, começando mais um vídeo, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, galera, e estou bem também, sou o Igor, sejam bem-vindos no canal. Meus amigos, essa semana nós fizemos uma... um teste, vamos falar assim, meio que por necessidade, mas fizemos... colocamos nossa Fiat Toro T270 na estrada, meus amigos, pegamos, fizemos um percurso off-road aqui com o carro e eu quero comentar com vocês quais foram as minhas impressões, né? Pegamos, mas muita estrada de terra, galera, olha aí. Ó, você está doido, velho. Olha só, galera, esse carro está com a pintura tão bem protegida que a poeira saiu toda com o vento da estrada. Ela estava toda desse jeito aqui, ó, mas ó, está empoeirada ainda, mas como ela está com a... com a proteção sintética ainda bem ativa, né? Praticamente está bem empoeiradinha de leve. Bom demais, né? O que acontece? Eu sempre, desde quando a gente pegou esse carro, eu venho falando com vocês que o carro não é para terra, que isso aqui é um carro urbano, né? E posto isso, a gente vem utilizando esse carro para rodovias, para viagens, para uso no dia a dia e tudo, só que chegou, né, a gente teve a necessidade de pegar uma estrada de terra com esse carro, mais ou menos 30 quilômetros de estrada de terra que nós pegamos com esse carro, estradas ruins, e eu quero comentar com vocês como foi o comportamento da Touro. Primeira coisa, poeira, galera. Ela se comportou muito bem no quesito poeira, tá? Olha só, ela está absolutamente limpa por dentro. Então, o isolamento dela no quesito poeira foi bem bom. Realmente está limpa, velho. Olha só, não tem poeira. Está vendo? É óbvio que nós usamos aqui, né, o tempo todo, a circulação interna do ar-condicionado, ou seja, ela não captava o ar de fora para passar pelo filtro, ela só reciclava o ar da cabine. Isso facilita também. Aí o Black Piano aqui, ó, pouquíssima poeira. Isso aqui é poeira de uso mesmo, porque o carro está sujo, tá? Mas, quesito poeira, não entrou. Olha só, como que as borrachas, ó, fizeram bem o papel dela. Está vendo? Ó, ficou tudo aqui, ó. Vocês podem ver que na borracha de dentro não tem nada. Está vendo? Bem top, né? Então, assim, nesse quesito aí, parabéns. O quesito isolamento acústico não foi tão bom, tá? Ela foi bem de poeira, não passou poeira para dentro da cabine. Mas, galera, o isolamento acústico dela é zoado, velho. Muito barulho. Nossa senhora, barulho demais. Os acabamentos da Fiat é terrível, né, galera? São terríveis esses acabamentos da Fiat. Realmente, a Fiat deixa muito a desejar. Painel faz barulho, as portas fazem barulho. Na hora que ela dá as torções, né, você sente o carro dando uns estralos, sabe? Então, assim, realmente é zoado nesse quesito, tá? Fica muito a desejar no quesito acústico, galera. Acústico. Inclusive, não só em terra, tá? O isolamento acústico desse carro não é bom. Também em estrada, você sente, você escuta muito vento, sabe? Você escuta vento demais. Parece que entra um vento aqui assim, ó. Não sei se é pelo vidro ou se é pelo aqui, para dentro da cabine. Parece que tem até um vidro aberto, tá? Então, esse aí é meio zoado, tá? Bom, agora vamos falar. A altura dela, muito boa, galera. Não raspou hora nenhuma, tá? Não pegou em lugar nenhum, né? O bumpzinho aqui, ó, saiu ileso. Olha só. Essa água aqui não é dela não, tá, galera? Que eu estava completando a água da Mercedes aqui e caiu no chão. Olha só. Bumpzinho saiu ileso aqui. Não tem uma marquinha, velho. Nada. Perfeito, tá? Então, no quesito altura, super aprovado. Não tivemos nenhum problema. Pegamos muitas valas, velho. Muitas valas mesmo. Aquela vala que fica uma roda dentro e outra fora. Que as pistas eram estreitas lá, né? Então, ela passou muito bem. Não raspou em hora nenhuma, em lugar nenhum, tá? Isso aí. Mais um ponto positivo, tá? Uma outra coisa que eu achei legal, velho. Por mais que ela seja tração dianteira, nós não passamos sufocos em hora nenhuma. Inclusive, nós pegamos um pouquinho de barro, tá? Se vocês verem, ó, isso aqui é escorrido de água, ó. Ó, ó lá. Nós pegamos barro, tá vendo? Ó. Nós pegamos um pouquinho de barro e, mesmo assim, ela lidou muito bem. Não atolou. É claro, galera. Tem que saber controlar o carro. Não adianta você sair mergulhando em tudo, acelerando, que vai dar ruim. Você tem que ir ali, gradativo, né? Não forçar muito. Porque se você forçar muito, ela patina e atola. Aí ela vai girando e cavando buraco, entendeu? Então, você vai ali de forma gradativa e tudo, né? Então, nesse quesito aí também, eu acho que ficou bem interessante. Eu gostei da tração dela. É, o controle de tração funciona bem. Em alguns momentos, ele ficou piscando, né? Significava que ele tava ali entrando em ação, controlando a coisa e saiu. Não atolamos. Legal. O carro tava cheio, tá? Cinco pessoas dentro do carro. É, pouquíssimas bagagens, mas tinha cinco pessoas. Então, assim, quero mostrar pra vocês aqui também. Olha só. A capotinha aqui se comportou bem. Olha só. Não passou muita poeira pra cá, tá? Isso aqui é saco de cimento, tá? Isso aqui não é poeira, não. É saco de cimento que a gente carregou aqui hoje. Não é nem de cimento. É de argamassa, pra ser mais exato. Mas, ó. Olha aí. Não passou muita poeira pra dentro da cabine. Tá vendo? Então, assim, se tivesse cheio de mala aqui e a gente precisasse pegar estrada de terra, eu acho que não iria atrapalhar muito, tá? Eu acho que as malas não iriam sujar tanto, assim, do que... Óbvio que sujaria um pouquinho mais do que um porta-malas, né? Mas também é muito maior do que um porta-malas essa caçamba. Então, assim... Galera, eu acho que tá aprovado, tá? Eu acho que tá aprovado. É o que eu falo, velho. A Toro, ela é um carro bem versátil, tá? Não adianta você querer fazer trilha com esse carro, né? Poxa, não é o caso. Principalmente essa aqui. Essa é a versão mais urbana possível da Toro, que é a Toro 1.3 turbo, contração dianteira flex, tá? A 4x4 diesel vai ter uma pegada mais off-road do que essa aqui. Inclusive, eu acho essa Toro aqui melhor pra cidade, pra uso urbano, do que a diesel. Eu sinto a diesel mais pesadona, sabe? Esse carro aqui, ela lembra muito mais a estrada, sabe? Direção levíssima, carro tem fôlego. Tem mais cara de carro de cidade, sabe? Realmente, é um carro que tem mais esse perfil. Eu acho que se você tá... Por exemplo, se você tem uma fazenda, e pelo menos uma vez por semana você vai ter que pegar a estrada de terra, eu te recomendo, sim, a Toro diesel 4x4. Agora, não é o seu perfil. Eu uso o carro só na cidade, quero um carro mais altinho, mais confortável, porque ela é muito confortável, tá, galera? Isso aí não tem como. Ela é macia demais. O carro da Fiat é muito macio. Então, velho, você vai patrolando tudo e ela vai só... Não passa nada. A suspensão dela amortece demais as coisas. Então, assim, se você tem esse perfil, ah, tal, cidade e tudo, não pega estrada de chão, preciso de um carro mais urbano, só que eu quero uma picapezinha e tudo, aí a Toro vai te atender. Por quê? Ela, além dela ter uma boa economia de combustível, ela tem um bom desempenho e tem muitos acessórios, né? Painel digital, multimídia com CarPlay sem frio, Android Auto e tudo. Então, assim, realmente é um carrinho interessante. Tem os seus defeitos, muita gente fala mal e tudo, mas eu falar com você, depois que eu coloquei ela na terra, eu dei até uma animada a mais com ela, porque é muito diferente, galera. Você pega um trecho igual a gente pegou de estrada de terra com esse carro do que pegar com um carro comum, por exemplo, um sedã, por exemplo. É, cara, é outro mundo, é outro mundo. Parece que, tipo, está no habitat natural dela, entendeu? Por mais que ela não tenha esse perfil, parece muito tranquila. Ela lidou super bem, não passamos perrengue hora nenhuma, sabe? Foi e voltou, igual eu falei, sem raspar nada. Agora, os carros comuns, né? Sedã e tudo, hatch. Cara, você anda pisando em ovos com medo de furar um cárter, de quebrar um câmbio, quebrar alguma coisa e tal. Aqui não, velho. Aqui é vida que segue e tudo. Só tem que tomar cuidado para não cortar o pneu, né? Galhos e pedras e tal. De resto, é vida que segue. Esses pneuzinhos Scorpions aqui, Pirelli, também ajuda bastante, né? Um pneu bem resistente. Inclusive, daqui a pouco está na hora, hein? Estou gostando muito, né? Esse pneu está... Rodamos já ali. Tem muita borracha ainda, né? Mas, enfim. Ele já não está com aquele aspecto de novo mais. Mas tem muita borracha ainda. Rodamos mais de 11 mil km nesse carro já também. Não é possível, né? Mas é isso aí, beleza? Queria trazer para vocês esse feedback aí da toruzinha na estrada. Porque eu fiz muito vídeo já falando dos pontos negativos desse carro. Mas, se tem uma coisa que eu gostei, me surpreendeu demais positivamente, foi esse carro na estrada off-road, na estrada de terra. Tá? Então, assim. Agora eu vou dar um trato nela para dar uma limpada aí. Porque está zoado andar com esse carro desse jeito, né, velho? Você está parecendo um carro de cara desleixado, né? Então, eu vou dar um trato nela aqui agora. Vou ver se eu passo mais uma serinha também, para dar mais uma renovada. E é isso aí, beleza? Bom, quero deixar um abraço especial também aos nossos membros. Se você quiser ajudar o canal a produzir cada vez mais conteúdos. Muitos conteúdos exclusivos também nós temos para os membros, tá? Clica no botão aqui, clica no link. Primeiro, link da descrição aqui, seja membro, tá? Você vai conseguir aí ter mais informações e ajudar demais o canal. É o que eu falo, velho. Se você puder, se não for te fazer falta, R$7,99 por mês. Clica no link aí e dá essa força para nós. Porque reforça nosso conteúdo. A gente consegue produzir mais, criar estilos novos de conteúdo, melhorar a qualidade. Então, eu conto com vocês aí. Beleza? Vídeo novo todo dia. Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis.